Em Joinville, mais de 30 mil pessoas pediram o fim da corrupção. E dos de verde e amarelo, os manifestantes se encontraram na Praça da Bandeira, centro de Joinville. Com faixas e cartazes, eles pediam o fim da corrupção, o impeachment da presidente Dilma e mais transparência nas transações que envolvem o dinheiro público. Bora, Dilma! Bora, Dilma! Bora, Dilma! Bora, Dilma! O empresário trouxe um cartaz de apoio à Operação Lava Jato, coordenada pelo juiz Sérgio Moro. O país já está cansado de pagar altos impostos e ter um governo altamente ineficiente e corrupto. Com certeza, temos que tirar esse governo Dilma o mais rápido possível. Em Joinville, o movimento foi apoiado por diversas entidades de classe, entre elas a Câmara de Dirigentes Logistas e a Associação Comercial. Daqui de cima, dá para ter uma noção melhor de quantas pessoas se uniram ao movimento. em prol de uma mesma causa. Esgotou a paciência de todos, né? Acho que está na hora de mudar esse governo. Já passou da hora. O movimento percorreu as principais ruas do centro em direção à Avenida Beira Rio. Segundo o empresário Carlos Kameninski, integrante do movimento Brasil Livre, o veículo equipado com o som foi alugado com o dinheiro de doações da comunidade. A nossa estrutura de carro de som, a organização toda, somos nós que nos cotizamos, amigos do movimento, é o pessoal que vem para a rua aqui também, sempre colabora com a gente. O objetivo dessa manifestação é realmente o impeachment da presidente Dilma. Nós queremos esse país livre da construção, nós queremos que nosso país retome o crescimento, que entre no caminho do desenvolvimento. A professora aposentada também trocou o domingo de folga para se unir à multidão. Porque eu já estou cansada de tanta corrupção nesse país. Se a gente não lutar pelo que é nosso, a gente não sabe onde vai parar isso aí. Esse ano temos eleições novamente, né? O que a senhora acha que o eleitor deveria fazer para mudar esse quadro? É uma pergunta muito difícil, porque na verdade a gente não acredita em mais político nenhum. Então a gente não acerta nunca quando a gente vota. Este foi um dos maiores protestos já registrados em Joinville, desde que a comunidade começou a ir às ruas pedindo mudanças institucionais e políticas. De acordo com a polícia militar, mais de 30 mil pessoas se uniram ao movimento que aconteceu em todo o país. A caminhada pacífica terminou no mesmo endereço que começou, na Praça da Bandeira, ao som do hino nacional. Música